Olá amigos, tudo bem? Bem-vindo às planilhas Turin Admin. Hoje nós vamos falar do nosso canal, nosso canal no YouTube. Nosso canal aqui, nós temos mais de 150 vídeos prontos para você. E nós vamos dar brinde agora, quando atingirmos a mil inscritos. Tá? Marcos Turin Planilhas, você vai aqui procurar no YouTube e encontrar nosso canal. Se você colocar lá Turin Admin, você vai achar nossas planilhas. E aqui no nosso canal você vai acabar se inscrevendo para receber as novidades, se você não é inscrito. Tá? Você vai ver todos os vídeos. Se quiser assinar, ativar o sininho para receber as novidades e quando a gente fizer novos vídeos. Aqui no botão inscrever-se. E aí você, a gente vai estar dando brinde para quem se inscrever. Você vai deixar seu e-mail aí no comentário do vídeo ou em algum vídeo e falar Quero participar do sorteio. E a gente vai dar 5 planilhas da sua escolha. Planilhas de 30 reais, dessas que estão prontas, né? Você está vendo várias planilhas aqui, ó. Para o seu dia a dia. Então a gente vai estar sorteando quando atingir mil inscritos. Tá? E a gente conta com você. Esse trabalho é para a gente estar disponibilizando, ajudando e também em nosso trabalho. Tá, pessoal? Então a promoção funciona assim, ó. Quando a gente atingir mil inscritos, a gente vai sortear. Se você já é inscrito no canal, deixa seu e-mail aí para eu poder estar escrevendo e anotando todos que estão participando, tá? Se você se inscrever aí no canal, você vai estar concorrendo a esse brinde que eu quero dar para todo mundo que gostou das planilhas e deseja se inscrever para estar recebendo, acompanhando as novidades, estar conhecendo, tá? Se você ativar o sininho, aí você vai receber cada vez que eu faço um vídeo, ele vai alertar você que saiu um vídeo novo no canal. Ou se não, só se inscreve aí para você estar junto com a gente, tá? E quando você lembrar, você poder olhar nossas planilhas. Tá, pessoal? Então, assim, você vai se inscrever e depois eu vou sortear dentro dos e-mails que estão cadastrados. E aí eu vou avisar você que você ganhou, tá? Eu faço um vídeo do sorteio e aí eu aviso vocês no dia que a gente atingir mil inscritos. Tá, pessoal? Planilha a turinha de mim, mais de 150 vídeos prontos de vários ramos do comércio. Você pode estar olhando, perguntando, falando comigo no zap. Tá, fala, ó, eu quero uma panilha tal tipo aí. Indica para mim aí uma panilha legal para casa, para o comércio, para o meu setor. É... E são vários modelos, vários tipos, né? Nós temos vários vídeos ensinando. Só coloca a turinha de mim aí no YouTube, né? Aí tipo aqui, ó. E aí já vai aparecer lá. Se você colocar a turinha de mim... Lava jato. Aí vai aparecer o que tiver de lava jato. Vai aparecer o que tiver caixa, frete, comissão, salário, tá? Você vai ver assim que as panilhas vão aparecer aqui. Se você colocar a turinha de mim, você coloca só o que você quer. Tá? Vendas, por exemplo. Aí vai aparecer o que tiver relacionado com a sua pesquisa, tá? Então tá, pessoal. Turinha de mim, panilhas. É... Não esqueça de se inscrever. E concorrer a esses brindes que a gente está dando para as pessoas que estão ajudando a gente aí. Tá bom, pessoal? Deus abençoe. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. O que é isso?